A entrevista coletiva, guiada com Charles. Charles, Danilo Queiroz, futebolês, sistema jangadeiro. Charles, depois de três vitórias seguidas no Brasileirão, quatro na sequência da temporada, contando com a vitória na Copa do Brasil, e incluindo o Clássico Rei, vem aí uma sequência pesada no Brasileirão. Santos, Internacional e Flamengo. O quanto esse bom momento com quatro vitórias é importante para que vocês estejam vitaminados para chegar e enfrentar essa sequência complicada que o Ceará tem pela frente? Então, estamos numa sequência muito boa na competição, uma crescente, sabemos que o Brasileiro é uma competição muito difícil, cada jogo é uma partida diferente, é uma competição muito competitiva, então, com essas últimas vitórias, estamos dando confiança para todos. Sabemos que a próxima sequência é difícil, como as outras também são, então, estamos melhorando alguns pontos, o professor Guto também sempre vem ajustando algumas coisas que a gente não vem fazendo nas partidas para sempre estar em evolução, então, é a gente continuar assim, continuar nesse ritmo que a gente está, as vitórias vão dando muita confiança para a gente, é dar continuidade a isso. Charles, você e seus companheiros vieram de uma viagem, chegaram de Goiânia na segunda-feira para jogar e ganhar o Clássico Rei. Certamente foi uma superação, vocês superaram o desgaste para vencer essa partida. O confronto contra o Santos já é depois de amanhã, já é no sábado. Qual é a importância dessa partida ser aqui? Vocês não terem que passar por uma nova viagem, jogarem aqui e jogarem no Castelão? É, então, a gente está em uma sequência também de viagens longas, né, desgastantes, que vai ser a maioria do nosso ano vai ser assim, mas a gente está adaptado a isso, né, acho que creio que a gente está bem fisicamente, esse jogo mostrou isso, a gente veio de uma viagem na segunda, e acabamos jogando na quarta e acabamos vencendo o jogo, né. Então, a equipe se comportou bem, conseguimos jogar, a nossa recuperação também foi muito boa. Então, a gente está nessa sequência aí de viagem e jogo, né, só uns ajustes antes do jogo, para a gente estar bem descansado. A gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil contra o Santos também. Então, a gente está podendo descansar ao máximo, está se recuperando para mais um jogo importante. Charles, você chegou ao Ceará esse ano, ganhou logo o seu lugar de titular no time, você tem ganho também a maioria das disputas pessoais, a sua forte marcação é reconhecida por todos, né, você também tem uma boa saída de bola, muitas vezes é por você que passam os contra-ataques do Ceará, até porque muitas vezes você faz o desarme. Você já fez gol nessa temporada, fez assistência, inclusive, para o gol do Vina no Clássico Rei, já foi campeão pelo Ceará, campeão do Nordeste. Qual o objetivo aí que está na sua cabeça? Claro que tem que ser uma coisa, você não dá para pensar muito, mas pensa um pouquinho o objetivo que você gostaria de alcançar agora, o próximo objetivo com a equipe do Ceará, diante de tantos esses objetivos que eu já citei, que você alcançou já nessa temporada pelo Ceará Esporte em Clube. Charles, qual o próximo? Então, estou feliz pela temporada, pelo ano que estou fazendo. Desde o começo que eu cheguei aqui, me dediquei muito, trabalhei muito para quando tiver oportunidade de jogar, sempre estar bem preparado, então estou feliz. Tenho muitos objetivos pelo clube, lógico. Esse ano, um dos meus objetivos era sair campeão da Copa do Nordeste, a gente conseguiu. Então, a gente, a cada jogo, está buscando melhorar, buscando vencer. Sabemos da dificuldade que são os jogos, mas, graças a Deus, as coisas estão acontecendo para a gente, a gente está muito bem, não só eu, mas como todos os companheiros ajudando muito de campo. Então, a gente, a cada jogo, está pensando, a cada jogo está se empenhando mais para as vitórias virem e a gente conquistar nossos objetivos lá na frente, que vai ser bastante importante. Olá, Charles, tudo bem? Aqui eu, Desviana, da Rádio Clube AM 1200. No clássico de ontem, do início ao final da partida, você esteve muito bem, seja nas antecipações ao adversário, nas roubadas de bola ou na construção de jogadas ofensivas. Inclusive, foi seu passe para o gol do Vina. Considera esse ter sido o seu melhor jogo pelo Ceará? É, muito feliz pela assistência ontem, pelo gol do Vina, um gol importante. Estou me sentindo muito bem fisicamente, acho que isso é um diferencial hoje. Estou conseguindo jogar os 90 minutos em alta intensidade, então acho que isso está me favorecendo muito. Então, a gente dá continuidade, sempre querendo melhorar. Feliz pela partida, acho que, creio que foi uma das melhores partidas que eu tenha feito pelo Ceará. Então, estou bastante feliz. A gente dá continuidade, seguir e ter muita coisa pela frente. Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. Charles, primeiramente, parabéns pela vitória e pela assistência. Você é um dos jogadores mais raçudos dentro de campo, né? E a assistência saiu, inclusive, dessa sua garra. Conta como foi a sensação de ter dado a assistência para o gol do Vina na vitória do Vozão, no clássico. Muito feliz pela assistência, né? Muito feliz também pela vitória. A gente, a equipe, se comportou muito bem durante toda a partida. Conseguimos neutralizar os principais pontos de Fortaleza. Sabemos que é difícil jogar em Fortaleza. Eles propõem muito o jogo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu sair com resultado positivo, né? Mais três pontos no brasileiro. É importante. Então, é dar continuidade, mantendo os pés no chão. Temos muitas coisas para conquistar ainda. Então, é seguir nessa batida que a gente está, que tem coisas boas para a gente lá na frente. Rivaldo Alisson, da Rádio Vozão. Charles, é nítido o entrosamento que você tem tanto com o William Oliveira e com o Fabinho. Explica para a gente o que muda no seu jogo quando você joga com o Fabinho e quando você joga com o William Oliveira. Então, o William Oliveira é um cara que faz mais primeiro volante, né? Ele tem uma marcação muito forte. Então, ele consegue ficar mais posicionado ali e me dá bastante liberdade para sair, né? E quando eu jogo com o Fabinho, a gente conversa muito, né? Quando um vai, o outro costuma ficar na frente da zaga ali, protegendo. Então, a gente tem esse diálogo também. Então, facilita muito dentro de campo. Dois grandes jogadores que estão me ajudando muito também ali no meio. Então, fico feliz por a gente estar entrosado, né? A gente conversa muito também durante os treinamentos para quando a gente ir para as partidas estar bem focado, todo mundo conseguindo ajudar. Então, acho que quem jogar de volante ali tem certeza que vai dar conta do recado, né? Não só com o meu, mas com os outros também. Então, a gente está nessa batida, nessa continuidade que tem muito trabalho ainda. Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. Charles, o Ceará na temporada tem 30 jogos e 18 vitórias. Fez 48 gols. Uma média é aproximadamente de 2,6 gols por partida. Além de quem, nos últimos quatro jogos, fez nove gols e sofreu apenas três. O que falar dessa campanha no ano e desse momento de sequência de vitórias do Ceará, principalmente no Brasileirão? Vemos uma sequência boa de vitórias no Brasileiro, né? Acho que no começo a gente derrapou um pouco nas primeiras partidas, né? Senão a gente poderia estar com alguns pontos a mais. Aí retomamos, continuamos, fazendo o que a gente estava fazendo na Copa do Nordeste, né? Todo mundo se empenhando, todo mundo marcando. Acho que conseguimos mudar essa chave. Então, é dar seguimento a isso. Acho que a equipe vem numa batida muito boa, todo mundo se empenhando, correndo bastante, ajudando dentro de campo. Quem entra também do banco está fazendo a diferença. Isso é muito importante, né? Quem entra e está resolvendo. Então, o grupo está muito focado, todo mundo se ajudando. O grupo fechado. Acho que isso vai ir trazendo um espírito de união muito grande. Então, é continuar isso, que a gente está formando uma família importante aqui dentro. Então, é dar continuidade a isso, que a gente tem um longo campeonato pela frente. Vamos precisar de todo mundo junto. E o espírito é esse. Olá, Charles. Ulisses Gomes, da rádio Jovem Pan News, Fortaleza. Charles, o Ceará vem muito bem no campeonato. Três vitórias consecutivas. E agora tem pela frente mais um difícil e duro adversário, que é o Santos, com o Marinho, o Soteudo e companhia. E nesse campeonato tão difícil, equilibrado, e com essa maratona de jogos, dá tempo de analisar o próximo adversário? Obrigado. Então, brasileiro, sabemos que é uma competição extremamente difícil. Nunca tem um favorito. Sempre é uma caixinha de surpresa a cada jogo. Então, a gente, hoje, não há descansado, e amanhã já focar totalmente no Santos. A comissão deve estar passando alguns detalhes da equipe deles, os principais jogadores, as jogadas e tudo mais. Então, a gente está bem preparado. Vamos tentar neutralizar os pontos positivos deles, atacar os negativos deles, como a gente vem fazendo todo o jogo, estudando bem o adversário e podendo construir nosso resultado. Então, a gente está descansar hoje e amanhã já focar no Santos, que é mais um jogo extremamente difícil para a gente conseguir mais uma vitória e dar sequência nessa sequência de vitória, que vai ser importante. Valeu, fechou? Fechou, mano.